Bem-vindo ao mundo dos mini móveis de brinquedo, onde a diversão é em escala reduzida, mas a imaginação é ilimitada. Transforme qualquer espaço em uma cidade em miniatura com cadeiras que abraçam ursos de pelúcia. Mesas para encontros secretos de bonecos e sofás onde até mesmo as formigas podem relaxar. Estes pequenos móveis são grandes em diversão, garantindo risadas e aventuras em miniatura. Essa foi mais uma dica divertida, aqui do canal MiniStore. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!